Olá, boa noite. No ar, mais uma edição do Repórter NBR. Cresceu a demanda de passageiros por voos domésticos no mês de maio, comparado ao mesmo mês do ano passado. Nós vamos conversar com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes pra gente. Olá, Ney. Boa noite pra você. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha, Roberto, a demanda por voos domésticos registrou alta de 2,2% em maio deste ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. Esta é a terceira alta mensal consecutiva após 19 meses seguidos de queda. No mês foram transportados mais de 7 milhões de passageiros em voos domésticos. Os dados são de um relatório da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. A oferta de assentos também registrou alta de 2,9% na mesma comparação. Esta é também a terceira alta mensal seguida. Gol e Latam permanecem na liderança do mercado doméstico brasileiro, com mais de 65% de participação, seguidas por Azul e Avianca. Eu volto com você, Roberto. Tá certo, Ney. Obrigado pelas informações. Pagar com o cartão de crédito, débito, cheque ou dinheiro. Para cada um desses meios de pagamento, um valor diferente. A possibilidade de diferenciação de preços já estava valendo por medida provisória desde o ano passado. Agora virou lei sancionada hoje pelo presidente Michel Temer. Com a medida, o governo pretende estimular a economia. Na hora de escolher um produto ou pagar por um serviço, muitas vezes a pergunta está na ponta da língua. Tem desconto? Se é à vista ou no dinheiro, a chance de uma resposta positiva do vendedor é maior. Essa diferenciação de preços em função da forma de pagamento também já vem sendo praticada por muitos estabelecimentos. Eu vejo com bons olhos, acho que todo desconto é válido. Eu acho que a decisão do governo foi acertada. Tudo que puder fazer para diminuir o custo dos produtos, acho que vale a pena. Eles vêm sabendo que o preço beneficia ele quando é no dinheiro e têm evitado abastecer do crédito, porque é um benefício a mais para ele. Essa regra já estava valendo, autorizada por uma medida provisória editada pelo governo federal no final do ano passado. Aprovada no Congresso Nacional, agora foi sancionada pelo presidente Michel Temer e virou lei. Segundo representantes dos comerciantes, a iniciativa é uma demanda antiga do setor. 74% dos brasileiros têm hábito de pedir descontos e 77% dos empresários veem a medida como vantajosa para o comércio brasileiro. De acordo com comerciantes, há um custo médio até 7% mais alto na venda por meios como o cartão de crédito, por exemplo. O ministro da Fazenda lembrou que a medida faz parte de um conjunto de iniciativas para dar mais eficiência à economia. Também tem um efeito positivo na questão da distribuição da renda. Quando a diferenciação de preços não é permitida, há uma transferência de renda entre aqueles que pagam a vista para os usuários dos cartões de crédito. Depois de sancionar a lei, o presidente Michel Temer ressaltou em discurso três aspectos da medida. Disse que promove justiça social, dá mais transparência e protege o consumidor. Nós estamos, na verdade, introduzindo absoluta transparência na economia. Todos passarão a saber quanto custa cada meio de pagamento. Dinheiro é uma coisa, cartão é outra, cheque é outra. As pessoas saberão exatamente quanto custa. Portanto, com mais informação, nós estimulamos a concorrência, convenhamos, até entre as operadoras de cartão, o que vai gerar um benefício para a sociedade. O governo falou ainda sobre outras medidas para dinamizar a economia, como o limite para os gastos públicos e a liberação das contas inativas do FGTS. Lembrou da modernização da legislação trabalhista e das discussões sobre a reforma da Previdência. E destacou resultados positivos, como a queda da inflação. Segundo Michel Temer, o governo está fazendo uma transição para colocar o país na direção correta. Nós temos que avançar na reforma da Previdência. Houve uma pequena parada agora, mas ela vai ser retomada. Eu tenho absoluta convicção de que o povo brasileiro sabe que são matérias importantes. O governo tem esta... Este governo sabe que é um governo de transição. E ele tem a capacidade de dizer, eu cheguei aqui, ou nós chegamos aqui, para fazer aquilo que muitas e muitas vezes as questões eleitorais impedem. Nós estamos fazendo uma transição para que quem venha depois possa encontrar o Brasil nos trilhos. Ainda na cerimônia, o presidente Michel Temer disse que o Brasil está na rota de superação. Convenhamos, há pouco mais de um ano, tudo isso parecia uma miragem, um sonho. Nós estávamos, como disse o Meirelles, numa crise muito seríssima, com a economia um pouco fora dos trilhos. E agora nós temos direção. Isto eu não me canso de falar, que o Brasil está nos trilhos, no caminho da responsabilidade e na rota da superação. Portanto, meus amigos, senhores e senhoras, que ninguém duvide, nossa agenda de modernização do Brasil é a mais ambiciosa de muito tempo. Tem sido implementada com disciplina, com tenacidade, com sentido de missão. Não há plano B, há que seguir adiante. Portanto, nada nos destruirá, nem a mim, nem os nossos ministros. E durante o fim de semana, aqui em Brasília, o ministro da Justiça se reuniu com o diretor-geral da Polícia Federal para discutir capacitação, investimentos em inteligência e uso de tecnologias no combate ao tráfico de drogas, de pessoas e armas nas fronteiras do país. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, e o diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daiello, se reuniram para reafirmar o compromisso das instituições com a modernização e a capacitação dos profissionais da Polícia Federal. A ideia é melhorar a estrutura para combater crimes como o narcotráfico e o tráfico de pessoas, além de fortalecer a atuação da Polícia Federal no combate aos crimes transnacionais. É preciso atuar além fronteiras. Atuar além fronteiras significa mais tecnologia, modernidade tecnológica a melhor possível. E essa é a primeira prioridade. E a segunda prioridade, a capacitação de meios e de pessoal para atuação internacional. Já há algumas adidâncias da Polícia Federal no exterior. O diretor, entendo eu, diretor, que é preciso expandi-las. É preciso cobrir mais espaço do território, seja para cada um dos crimes que mais preocupam a administração pública. Drogas, armas, os crimes financeiros, o que começa agora, que é o tráfego humano. Não é uma perspectiva pessoal, não é o ministro, não é o armamento. São as instituições, o Ministério da Justiça e a Polícia Federal que andam serenamente neste caminho, neste sentido. Fortalecimento da capacidade de inteligência e investigações da Polícia Federal. Muito voltado também à capacitação e tecnologia. São os pontos discutidos com o ministro da Justiça e que seguem. E essa é a estratégia que estamos adotando e pretendemos seguir nos próximos dias. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens em nosso canal no YouTube. E toda a programação também está em nossa página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.